Então bora lá rapaziada, hoje a gente vai ter o vídeo completo do Gauche, o Gauche Azul Que é um personagem de buff, que é pra ajudar seu time E do conjunto dos três personagens que vieram, que é a Noelle, o Yuno e o Gauche Ele também é um personagem muito, muito interessante Era um dos personagens que eu tava querendo correr atrás Pelo fato de todas as habilidades dele serem boas Nenhuma que na minha opinião é ruim Ele tem um conjunto muito, muito bom, muito completo E deixa seu time sofrer menos dano e vai aumentar mais o ataque Então bora lá mostrar pra vocês como que o personagem Gauche funciona Estamos aqui com um personagem, como vocês sabem, não tomando global ainda Vou ler pra vocês as habilidades traduzidas Na habilidade básica, o interessante desse Gauche Provavelmente deve ter outros personagens assim Mas esse Gauche aqui, a habilidade 1 é a habilidade no qual a carta é vinculada A carta do personagem Sem a carta, ele vai conceder o efeito de buff aprimorado A todos os aliados em 80% do seu HP Vai aumentar o dano em 30% todos os seus aliados Muito bom, um ataque básico que aumenta bastante o dano Perfeito, habilidade muito, muito boa E com a carta vai ser adicionado mais um buff Que aplica o efeito de remover um dano contínuo a todos os aliados Ao acertar um acerto crítico Então remover um dos danos que tiver acerto crítico Que seja considerado um dano contínuo que seja aplicado nos seus aliados A primeira habilidade já é muito, muito boa E vamos agora para a segunda habilidade Na segunda habilidade, tem 3 efeitos de buff nessa segunda habilidade O primeiro buff é o poder de ataque e o poder mágico aumentado em 50% Muito bom, muito bom mesmo A penetração também é aumentada em 40% Outra coisa absurda E aumenta o dano em 5% Não pode ser dissipado, acumula até 3 vezes Então vai acumulando esse aqui, aumentando o dano em 5% Outra habilidade muito boa é o efeito de buff Que na tradução a gente está falando que é para todo time Mas nos meus testes aparentemente só um personagem ganha esse buff Mas eu vou mostrar para vocês Porque aparentemente é isso que acontece na hora da luta Mas pode ser que seja todos os personagens Talvez seja um bug que está tendo no jogo Mas enfim, eu vou mostrar para vocês na hora da luta como que está funcionando Ótima habilidade, muito boa Deixa o seu personagem muito mais forte Seu personagem atacante, seus personagens aliados Que estão do lado do gauch Vamos para a habilidade 3 e também Outro conjunto de habilidades absurdo Isso aqui é aplicado em todos os personagens Consome 10% do seu HP atual Para conceder a todos os aliados um bônus de 30% de redução de dano Então mesmo a habilidade do Willian reduz o dano que a gente vai receber Que não é tanto quanto o Willian Mas também é muito interessante, de 30% Concede efeito de buff De aumento de precisão a todos os aliados por 2 turnos Então se você tiver um personagem que dá taute Coisas relacionadas que precisam de precisão Até o Willian se estiver encaixado Vai te ajudar bastante Se estiver encaixado no seu time junto com o gauch Efeito de continuous damage block por 2 turnos para todos os aliados Não sofre dano ao longo do tempo Enquanto o efeito estiver em vigor Aqui eu não sei dizer para vocês A tradução não veio totalmente completa Se são danos contínuos ou danos em geral Se for danos em geral é um absurdo Você vai conseguir bloquear por 2 turnos Enquanto o efeito estiver em vigor E ou danos contínuos Que são aqueles danos que são aplicados Como se fosse veneno ou fogo Que é aplicado pelos seus personagens Então você vai meio que ignorar esses danos Durante 2 turnos É um conjunto de habilidade que tem muitos buffs Personagens que está praticamente completo Todas as habilidades estão Vários vários buffs E temos também o ataque em conjunto Que é o último aqui Pela quantidade de coisas boas Esse ataque em conjunto aqui é só se realmente você tiver um personagem No seu time que vai puxar o ataque em conjunto Eu não puxaria com gauche Porque as outras habilidades são muito mais interessantes De você correr atrás E nessa habilidade em conjunto Aumenta a taxa crítica E o aumento é de 30% E na segunda passiva Tem 50% de chance de conceder um bônus De 10% de aumento de ação Aumento da velocidade do seu personagem O personagem de buff Não causa tanto dano assim Vocês podem ver que aqui na primeira habilidade É um ataque de 90% Imagina 90% Aqui nas outras duas habilidades Não tem nada E na última habilidade tem 50% Não é um ataque tão forte Então você já sabe que seu personagem Não é focado em dar ataque Bora lá dar uma testadinha no gauche E ver como que ele funciona Estou upando meu personagem ainda Mas a gente já pode dar uma brincada nele Opa rapaziada Tô dando uma pausazinha aqui rapidinho Pra lembrar Se você gostou Não esquece Deixa o like E se inscreve no canal Não esquece de adivar o sininho Pra você não perder nenhum vídeo novo Que sair aqui no canal E é isso Bora voltar pro game de novo Como vocês podem ver Vamos usar até o ultimate aqui completo Com o Yuno Kanoeli E com o gauche Que são os novos personagens da Season 2 Vamos ativar aqui a ultimate do gauche Que vai aumentar o nosso dano Vai aumentar a precisão E vai adicionar aquele bloco de dano Pra todos os nossos personagens Bora ver como que é a animação Da habilidade do gauche Aí ó A marine né Ai 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 Vamos aqui Dar um ataque em área Aqui com o Yami Eita Ó Já deu um dano Legal hein Ataque básico Já no área Já vamos Pra próxima fase E vamos focar Obviamente No gauche Vamos ver a próxima habilidade Que a gente vai Vamos reduzir ali O ataque do Do time inimigo E agora vamos lá Como vocês podem ver A segunda habilidade Ela fala que vai ser um buff Pra todos os aliados E aqui mostra Que é pra todos os aliados Porém Quando eu ativo Aparentemente O buff se aplica Só em um personagem Ó Vocês podem ver Que o buff Tá todo só Num personagem Não tá nos outros Eu não sei se foi um bug Alguma coisa Mas Na luta Na luta Está sendo aplicado Só em um personagem É um buff muito absurdo Vamos ver o quanto de dano Que o Yami vai causar Que aumentou bastante o dano Aumentou a penetração 39k Nem foi tanto assim Eu já consegui dar muito mais dano Mas enfim Bora continuar aqui Que a gente ainda tem duas Habilidades Pra mostrar pra vocês Referentes ao Gauche E até espero que a gente Consiga mostrar essa aqui Provavelmente eu vou Ter que dar ataque básico Aqui pra luta durar Só ataque básico Tem a questão de aumentar O dano de todos os aliados Tudo com a remoção De um dano contínuo Que está aplicado Nosso personagem Nosso personagem Não tem nenhum Então isso não vai ser aplicado Mas o aumento de dano Vai ser aplicado Pra todos os personagens Bora aqui Dar só ataque básico A Noelle vai tirar Todo mundo Eita Parece que a gente vai ter que fazer O ataque conjunto E outra luta Bora lá No ataque conjunto Aumenta a chance de crítico E aumenta a ação Em 10% Bora ativar aqui Não é uma habilidade Que eu usaria Mas está aí Beleza Aumentou ali As porcentagens Provavelmente Durante o dano E não é uma habilidade Que eu realmente Vai usar Agora sobre os equipamentos Do gauch Como vocês viram O gauch Não causa dano nenhum Ele realmente é só Pra dar buff Pro seu time Então eu recomendaria Sempre vida e defesa Resistência crítica Também é interessante No meu set em específico Que eu estou usando aqui É tudo vida Só com equipamentos Que dão vida Pro meu personagem Que não estão upados Tem aqui uns De ataque De magia Que aí eu botei Qualquer um Que indiferente Se é ataque e magia Pro personagem Porque realmente A gente não vai utilizar Eu recomendaria tirar Esse ataque E um de velocidade E botar de defesa É muito interessante Ter defesa no personagem Montei um set aqui Com vida Mas você pode montar Também um set De defesa Eu acho que o meu Juno Ele está com um set De defesa Tudo defesa Tudo puxando pra defesa E no meu gauch Eu utilizei realmente Sete de vida Eu botei mais vida nele Pra ele ter muito mais vida Mas você pode colocar Defesa também E no sub status Procurar sem resistência crítica Defesa Vida E sempre tentando ser Em porcentagem É simples Personagem bem tranquilo De se entender É defesa Tem que fazer ele Dar bastante no campo Que daí ele vai ajudar Mais os personagens Então é isso pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Esse foi um guia rápido Sobre o Gauch Como que ele funciona É um personagem Muito, muito interessante Tem um conjunto De habilidades Muito bom Mas é isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Falou, é nóis E até a próxima E aí Legenda por Sônia Ruberti